Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Ribeiro e estou aqui na 52ª edição da revista Autoestima, o lançamento aqui acontecendo no buffet Nova Curitiba, vamos ver o que vai acontecer hoje, a Yumi tem várias surpresas para a gente, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostaram da festa? Eu achei maravilhosa! As festas da Yumi são sempre assim, né? Sensacionais! Despeço aqui com vocês, meu nome é Rodrigo Ribeiro e hoje eu fui o repórter da noite no Coquetel da revista Autoestima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!